Legal, gente! Eu sou o Rony Fischer e eu acabo de receber uma carta misteriosa. E eu não sei se eu abro ou se eu não abro. E aí, vocês aí de casa, gostam de mistério? Gostam de charada? Gostam de aventura? Então se inscrevam agora aqui no canal, ligam o sininho pra não perder nenhum vídeo e deixe aquele like. Ah, e não esquece de me seguir em todas as redes sociais. Eu estou no TikTok, no Instagram, no Quai. Então corre lá! Quem sabe a gente não se encontra. E agora? Ai, o que eu faço com essa carta? Abro ou não abro? Rony! Oi! O que você está fazendo? Na verdade, eu não estou fazendo nada. O que é isso? Isso aqui? Isso aqui é uma carta. Eu acabei de receber. É uma carta misteriosa. Uma carta misteriosa? Abro ou não... Ai, não abro! Abro, não abro, não abro, não abro. Rony, e quem te mandou essa carta misteriosa? Quem me mandou essa carta foi o meu amigo no peito, Sherlock Holmes. Rony, você é amigo do Sherlock Holmes? É claro que eu sou! Dele e do Watson. Sherlock Holmes, o maior detetive do mundo? Esse mesmo! Na verdade, fui eu que ensinei a ele. Você ensinou o Sherlock Holmes? Sim! Ensinou tudo o que ele sabe? É, quase tudo, na verdade. Esse negócio de detetive, ele aprendeu sozinho. Mas eu ensinei a ele a receita de bolo da vovó e olha, olha a pontinha da orelha. O Watson faz o mesmo café. Ah, entendi. Rony, Rony, então por que você não abre logo essa carta? É porque toda vez que o Sherlock Holmes me manda uma carta, ele manda uma charada junto. E da última vez eu passei a maior vergonha. Não consegui resolver. Ele ficou de lá rindo e eu aqui, todo envergonhado, não vou abrir. Rony... Não vou abrir. Mas, Rony, você pode abrir. Eu ajudo, eu ajudo a solucionar esse enigma. Você me ajuda? Sim! E vocês aí de casa também me ajudam? Sim! Então vamos abrir e vamos ver o enigma do Sherlock Holmes. Agora sim! Rony Fischer, espero que você esteja bem. Sim, eu estou bem. Na última carta, eu peguei você na minha charada. Muito engraçado, Sherlock Holmes. Muito engraçado. Dessa vez, o robô vai me ajudar. Vamos lá, tenho mais um enigma pra você. Sherlock Holmes diz... Rony Fischer, imagine que você está numa sala com as janelas lacradas por barras de ferro. Eita! Que sinistro! E a única porta está trancada com uma tranca de senha. Eita, quer dizer que eu estou preso! Existem 300 senhas escritas na parede. Uma delas é verdadeira. Você começa a ler as senhas. De repente, a luz da sala começa a apagar aos poucos. Eita! E está ficando mais escuro! Sendo impossível ler as senhas. Espera aí! Se a luz apagar, eu não vou conseguir abrir a porta! Ai! Você vê uma lareira cheia de madeira. Ufa! E em cima da mesa, um fósforo, uma vela, uma tocha, uma lamparina. Em cinco segundos, a luz vai apagar por completo. Responda rápido! O que você acende primeiro? Eita! Espera aí, espera aí! Vamos analisar? Vamos analisar! Temos que pensar bastante. Afinal de contas, é Sherlock Holmes. Vamos lá! Eu estou numa sala toda trancada. Na janela, existem barras de ferro. Então, não posso sair. A porta está trancada com uma tranca de senha. Então, não adianta eu usar grampinho de cabelo. Nada disso. Existem trezentas senhas escritas pela parede. E só tem uma certa, né, Mário? É verdade. E tem mais. A luz começa a se apagar. Começa a se apagar. Começa a se apagar. E aí? Só que eu estou aqui pensado, hein? Eu olho para o lado e vejo uma lareira cheia de madeira. Sim. Mas está apagada. De repente, eu olho na mesa e lá tem um fósforo, uma vela, uma tocha e uma lamparina. O que eu acendo primeiro? Ele fala aqui. Você precisa acender rápido porque você só tem cinco segundos. Eita, espera aí. O que eu acendo primeiro? O que eu acendo primeiro? Olha, esse migo é muito difícil. Olha, o que tem de maior ali é a lareira. Ela vai iluminar a sala toda. Mas calma. Com Sherlock Holmes nunca é o que parece. Vamos analisar. A tocha. A tocha também é grande. Ela vai iluminar bem. Eu lembro nos filmes de ação, quando eles estão numa caverna e a caverna tem muitos perigos. Ele ainda acende em uma tocha. Ah, mas também a lamparina ilumina bem. É verdade. Ela é feita para isso. Eita, e agora a vela? A vela é muito pequenininha. Eita, e agora qual que eu acendo primeiro? Essa, essa. A vela, a tocha. E vocês aí de casa, o que você acenderia primeiro? A vela, a tocha, a lamparina ou... Ah, a lareira. Espera aí. Se eu acender a vela, com a vela eu posso acender a tocha. Sim. A lamparina. Sim. E depois eu posso acender a lareira. Verdade, Rony. Mas se bem que também se eu acender a lareira eu posso acender o resto todo. É verdade, também. Também não funcionou. Eita. E agora? Ah. Espera aí. O que foi? Estou começando a entender o problema. Eu preciso acender uma das opções. Sim. Só que nós estamos esquecendo de uma. Nós temos a vela, a tocha, a lamparina e a lareira. Mas ainda falta uma opção. Qual, Rony? O fósforo. Fósforo? Mas ele é pequenininho, Rony. Quase não vai iluminar o ambiente. É verdade. O fósforo é muito pequeno. Ah, então temos que acender algo maior. Olha, eu acho que eu vou acender a lareira. E eu... Deixa eu ver aqui. Eu vou acender a tocha. E aí, Sherlock Holmes. Está certo ou errado? Errado? Eita. Está errado? E agora? Espera aí. Será então? Ah, então. Eu vou acender a lamparina. Porque ela vai iluminar tudo e eu vou sair dessa sala muito rápido. E você? Deixa eu ver aqui. Eu vou ficar com a vela. Com a vela? A vela vai derreter. Eu tenho certeza que você não vai... Showlock Holmes. A vela ou a lamparina? Aê! Vitória! Ué, espera aí. Não é a vela. Não é a lamparina. Não é a tocha. O que é então? E nem a lareira? Ah, não. Ele me pegou de novo. Agora eu entendi tudo. O que foi? Como é que a gente vai acender a vela, a lamparina, a tocha e a lareira? Sem antes riscar o fósforo. A resposta estava na pergunta. Ele não perguntou o que você vai acender para iluminar a sala. Ele perguntou o que você vai acender primeiro. E eu tenho que acender primeiro o fósforo para acender todos os outros objetos. E aí, Sherlock, tá certo agora? Olha, olha, eu gostei do Enigma, mas perdi mais um. Ai, ai. Tá bom, Sherlock. Te pego no próximo. Eu sou um cientista. Eu sou um cientista. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.